Hoje a gente acredita estar alcançando 60% comparado a abril, um mês antes da enchente. E eu costumo brincar que por mais que o vento esteja jogando contra o centro, contra o bairro que a gente está localizado. Então o Trens Urbi é uma grande ferramenta que a gente estipula quase 10 mil pessoas por dia vem no mercado pela Trens Urbi, próprio aeroporto, trazendo turistas para vir conhecer o prédio histórico aqui no mercado da capital. Então aos pouquinhos vem melhorando os próprios estádios de futebol, a arena do Grêmio voltando ali a receber os jogos. Isso aí já vem nos deixando mais tranquilos e a gente acredita que os próximos capítulos cada vez serão melhores. Todas as bancas já reabriram? Hoje só falta uma que aproveitou o grande evento, aproveitou e já tinha um projeto de trocar de ramo. Então eles inauguram agora no final de setembro, vão ir para um outro ramo bem diferente. Mas foram 103 lojas aí que abriram e já estão a pleno vapor. Nenhum desistiu do negócio no mercado? A gente tem muito orgulho disso e no meio da enchente nós tínhamos 5 casos de desistência, enfim, por tristeza, por medo, por aflição, até por questão de uma pressão psicológica de não ter mais fôlego para voltar a exercer suas atividades. E aí a gente fez um trabalho bem legal aqui, um cooperativismo bem legal entre os colegas. A própria associação, a diretoria, entendeu o problema um por um. Um faltou lava-jato, o outro gerador, o outro mão de obra, o outro precisou de mais tempo para mobília, a gente foi atrás de fornecedor, outro foi atrás de linhas de crédito para banco, a gente foi junto. Então a gente tem o maior orgulho aí de ter zero caso de desistência no mercado público.